o jati tá soltando enxame aqui ó olha aí ó o tanto de abelha aqui ó certamente tem princesa tem duas colonias aqui mas elas estão querendo arranchar ou querendo arranchar nesse cano aqui é que com certeza tem princesa e olha aí o bolo e a abelha é muita abelha mesmo tô vendo as princesas aqui eu não vi mas elas estão aqui com certeza que vai ter princesa tem até abelha com póler aqui olha aí eu não sei para nós estamos voando não só olhar aqui também aquelas as colônia e aí tem uma colônia e na frente tem outra e ainda tá no cano vamos olhar lá essa aí ainda tá no cano não transferi e vamos dar uma olhada ali onde eu tenho duas colônias também eu tenho quatro colônias aqui que estão soltando enxame e isso é um barulhento da forma um voo aí barulho o barulho mesmo o mosquito verdadeiro jati é uma das mirim é uma plebeia vamos olhar como é que tá dentro dessa colônia essa colônia rancho era do montorei o montorei ficou um pouco fraco e ela tomou conta isso é muito natural acontecer então vamos abrir agora para a gente dar uma olhada aqui dentro eu vou só mostrar para vocês essa outra feita com um gampo de arame farpado e raio de bicicleta nesse caso aqui e vamos levantar vamos levantar aqui junto para vocês verem e vai ficar todo o barulho e aqui como é que ela tá olha o quanto de crias aqui ó gente chegando aqui a câmera perto aqui ó olha a abelha como tá forte ali ó é muito forte mesmo muitas crias abelhas novas até umas horas muito bonito ali ó muito alimento na seca essa abelha ela tem um comportamento digo mais voltado do período quinto aqui ela tem uma se encostar aqui é o dedo isso é resina referência da abelha já falei isso em outras ocasiões mas eu falo que a abelha tá muito bem ela tá muito bem mesmo tem muitos potes só os potes são pequenininhos alguém que pense em coletar o meu dessa abelha fica difícil porque os potes são muito pequenos vou deixar aqui para não machucar nenhuma abelha e agora fechar pronto e a outra colônia essa aqui já tá com travas ao travas mas convencionais vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada é uma caixa feita de pinos vamos aqui abrir para ver como é que tá abrindo junto para todo mundo ver aqui ó isso aqui não tem tanto material não também tem a referência aqui a resina aqui ó e aqui ó e aqui ó também outra quantidade de resina aqui muito grande aqui ó ó pessoal vamos aqui ó e olha quanto de resina e olha isso aqui muito bonito elas fazem isso vamos ver aqui as coisas que é tão bonitas mas ela tá aqui a parte do laço da caixa tá todo forrado e pode ter ali potes de alimento que são potes de mel tá tá bonita tá bem tá bem mesmo mas é bem diferente da outra vamos abrir aqui pela parte da frente para a gente dar uma olhada aqui a entrada da abelha tá assim tá bonita fazendo muitas crias também foi outra que arranjou aqui ó tem outro bolo de resina aqui ó ali ó esse redondinho ó aqui ó isso aí ó então isso aqui tem três desse tipo referência da abelha ela faz muito isso aqui essa é a mesma resina que ela bota nas corbículas as abelhas os soldados então é isso agradecendo a você que viu assistiu prestigiou deixou seu like que assinou o canal e compartilhou obrigado mesmo até o nosso próximo encontro